Nossa equipe esteve na manhã desta terça-feira na Serra de São Domingos para acompanhar o momento em que a Guarda Municipal e a Polícia Militar atendiam uma ocorrência de dano ao patrimônio público no Observatório Municipal situado próximo ao Cristo. Eles arrombaram o local e quebraram os vidros. Três jovens maiores de idade foram apreendidos pela PM e com eles foram encontrados três capacetes, duas motocicletas que foram levadas, um monitor de televisão que pode ser utilizado para computador e um videogame. Os suspeitos foram encaminhados para a 162 Companhia de Polícia Militar. Lá eles informaram que decidiram passar a noite no local. Devido a esse fato aí, eles não apresentaram a nota do monitor nem a nota do videogame e foram conduzidos para a delegacia, estão sendo conduzidos para a delegacia, o material foi apreendido, bem como as motocicletas, e eles estão sendo conduzidos para apresentarem lá, perante o delegado lá, a nota dos materiais e também pelo crime de dano ao patrimônio público. Foi arrombada uma janela lá, quebraram o vidro para adentrar no local. Aí acionamos a perícia e eles serão comparecer posteriormente. Serão averiguadas agora as origens dos materiais apreendidos, principalmente das motocicletas. Foi puxado no sistema informatizado a placa das motocicletas, aí uma foi apreendida por não apresentar documentação, então não tem como ele comprovar que realmente a motocicleta é dele, e a outra motocicleta está sendo apreendida pelo fato que o condutor dela não é habilitado e não apresentou um habilitado em tempo hábil. O único que está entre eles, que possui CNH, também está sendo apreendido, justamente com os outros foram presos ali. O único que está entre eles, que possui CNH.